Olá jovens, seja bem-vindo ao canal do Professor. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo menstrual. Quais são os hormônios que antecedem a menstruação? Mas é claro, se você ficar aí, você vai conseguir entender o ciclo menstrual como um todo. Porque a ideia de hoje é falar de uma questão sobre fisiologia humana. Bora para o enunciado? A TENÇÃO PRÉ-MENSTRUAL Esses sintomas podem ocorrer alterações de humor. Atualmente acredita-se que os sintomas são resultado da queda na concentração do neurotransmissor serotonina. Que por sua vez, está relacionado com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos. Estrógeno e progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. Vocês perceberam que o professor deixou uma imagem aqui do lado, né? Essa imagem não faz parte da questão. Eu coloquei ela aqui só para a gente discutir o ciclo menstrual. Então vamos entender esse texto aqui. Descobriram que aquela tensão pré-menstrual está relacionada com a queda na concentração da serotonina. E que essa queda tem uma relação com a diminuição dos hormônios ovarianos. Estrógeno e progesterona. O estrógeno é formado por células do ovário, células específicas. E a progesterona é produzida pelo corpo lúteo. Quem é esse tal corpo lúteo, né professor? Vamos entender esse processo? Aqui nós temos a menstruação acontecendo. A gente sabe que o ciclo menstrual começa, o seu primeiro dia começa com a menstruação. Até o sexto dia a gente está vendo aqui o derramamento do endométrio. Ou seja, o sangue está escorrendo, né? Depois nós temos uma fase de proliferação. Ou seja, o endométrio está crescendo até o décimo quarto dia. Nós estamos pensando num ciclo padrão de 28 dias, né? Onde acontece a ovulação. Ovulação é o ovócito saindo do ovário em direção à tuba uterina, claro. Depois, olha só o que acontece com o endométrio uterino. Ele continua crescendo, 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 crescendo. Porque a intenção aqui é receber o embrião. Se não receber o embrião, cai, 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 cai o endométrio. Até começar uma nova menstruação. Então, essa é a fase que ou vai acontecer uma implantação do embrião. Ou vai se preparar para a menstruação, para o novo ciclo, para a nova fase menstrual. Aqui nós temos a evolução do folículo ovariano. Ou seja, aqueles folículos que a garota nasceu e que na puberdade, a cada ciclo, amadurece para dar origem ao ovócito. Então, o que a gente percebe em relação aos hormônios relacionados a esse ciclo? Para esse folículo aumentar, é necessário um hormônio sendo liberado lá da hipófise feminina em direção ao ovário. Esse hormônio é o folículo estimulante, o FSH. Então, a hipófise libera o FSH e o folículo é estimulado. Começa a crescer, 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 crescer. O que a gente percebe aqui, é que logo depois da menstruação, o estrogênio também começa a ser liberado. Porque o estrogênio é um inibidor de FSH. Quando o FSH está alto, o estrogênio avisa, chega, já estimulou, já vai ovular. Então, o ovário recebe o FSH e estimula os folículos até determinado ponto. Na sequência, o seu ovário libera o estrogênio para avisar a hipófise. Chega de FSH. Feedback negativo, né? Aqui na sequência, quando o folículo está pronto, desce da hipófise o LH, o hormônio luteinizante, até o ovário. Estimula o ovário a liberar o ovócito. Então, esse ovócito sai na ovulação. Percebe o pico do LH? O pico da FSH um pouquinho antes. Na sequência, olha o que a gente percebe aqui. O estrogênio cai e logo depois ele retoma para preparar o endométrio para receber o embrião. E a progesterona que estava baixa, começa a subir logo depois da ovulação. Então, essa progesterona está bem alta aqui. A progesterona é produzida por essa estrutura que sobrou aqui. Esse é o famoso corpo lúteo. Esse corpo lúteo libera a progesterona para manter ali, junto com o estrogênio, o endométrio pronto para receber o embrião. Só que, se não acontecer a ovulação, esse corpo lúteo começa a regredir, começa a reduzir. E, consequentemente, olha quem cai. Os níveis de progesterona e os níveis de estrogênio. Em contrapartida, olha o LH e o FSH que até a ovulação aumentaram. Eles caem. Eles estão bem baixos aqui, bem baixos. Vão voltar a crescer próximo da ovulação. Agora, como nós acabamos de relembrar o ciclo menstrual, dá para responder a questão a partir do seu comando. Olha lá. A redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com o ou com a quais hormônios? Estamos falando hormônios do ciclo menstrual, os hormônios estrógeno e a progesterona. Regressão do corpo lúteo-ovariano. Aconteceu a redução dos dois hormônios como consequência da regressão do corpo lúteo? Sim. Então, essa é a nossa resposta. Vamos ver agora por que as demais alternativas estão erradas. A redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com... B. Diminuição na produção de ocitocina. A ocitocina é um hormônio que vai ajudar nas contrações uterinas em dois momentos da vida da mulher. No período pré-menstrual, que é para acontecer a descamação do útero. E na menstruação, esse endométrio velho sair para formar um endométrio novo. E também no momento do parto, naquele expulsivo, naquela força que o útero precisa fazer para tirar o bebê dali de dentro. E a ocitocina, a gente também lembra que ela é o hormônio que faz com que a mulher libere o leite durante a amamentação. A prolactina, produção. E a ocitocina, liberação. Então, não tem a ver com diminuição na produção de ocitocina no período pré-menstrual. Nesse período pré-menstrual, vai acontecer um aumento na produção de ocitocina para acontecer a descamação do útero. C. Liberação do gameta feminino na ovulação. Olha que interessante. A ovulação está acontecendo aqui. Nós estamos falando desse momento aqui, no pré-menstrual. Então, a liberação do ovócito acontece bem antes desse evento pré-menstrual. Não é a liberação. Letra D. Aumento dos níveis dos hormônios LH e FSH. Dois hormônios que aumentam. Um, pré-ovulação e outro no momento da ovulação. Não é na pré-menstruação. Então, esses hormônios não. Não aumentam. E, por último, letra E. Elevação nos níveis sorológicos de adrenalina. Adrenalina é aquele hormônio do susto. Do medo. De momentos onde o nosso corpo precisa agir rápido. E não no período pré-menstrual. Não tem nada a ver adrenalina aqui nesse contexto. Dessa vez eu vou terminar a aula diferente. Olha só. Nós estamos falando de uma questão de fisiologia humana. O que é importante você saber em fisiologia humana? A função daquela situação que está sendo analisada. Se nós estamos falando aqui de ciclo menstrual. O ciclo menstrual tem várias etapas. Começa com a menstruação. O crescimento do endométrio. A ovulação. Se acontecer a fixação do embrião ali, ir para a gestação, o útero permanece. Progesterona fica alta. Estrogênio alto. Se não acontecer, o corpo lúteo vai regredir. Progesterona e estrogênio vão cair para que aconteça uma nova menstruação. Ou seja, um novo ciclo menstrual. Lembrando que essa imagem o professor colocou aqui só para ajudar vocês. Ela não estava na questão do Enem. É indispensável você saber interpretar imagens de órgãos, de sistemas e de situações hormonais como essa aqui. Beleza? Se você gostou da dica, se você gostou da aula, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de conferir. Se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fui! Fui!